Olha lá ele, é o tal do Michael Myers lá, haha, e papito, boa, boa, mito, olha um doidão lá embaixo, matei também, nossa, muito ruim no controle, mano, derrubei, que, tem gente aqui, ó, derrubei um, derrubei dois, derrubei os três, Ei, você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles, controles adaptados para melhorar a sua habilidade, acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Bom dia, lindo, bom dia, linda, gente, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês uma coisa, o Control Shot está de volta, Control Shot é esse aqui, ó, É um acessório que você vai colocar em volta do seu analógico, olha aqui, ó, tá vendo? E, cara, ele vai deixar o analógico mais duro, certo? Você vai conseguir ter uma precisão muito melhor, consequentemente, você pode aumentar a sua sensibilidade, quando você aumenta a sensibilidade, você melhora a movimentação, porque você consegue virar rápido, você consegue fazer turn on, você consegue fazer um monte de coisa que você não faz com a sensibilidade baixa Aqui no caso, ó, você tem três durezas diferentes, ó, o azul é o mais levinho, você começa com ele, depois você passa pro roxo e depois você passa pro marrom, que é o mais forte de todos, entendeu? Cara, isso daqui é o melhor acessório que existe pra controle Essa gameplay que vocês vão assistir de hoje foi do Subday quinta-feira agora, todas as partidas eu joguei de controle, certo? Então, todos os tiros que tem aí, todos os highlights são de controle E, mano, eu só consigo fazer isso por causa desse acessório Eu fico muito tempo sem jogar de controle, eu fico muito tempo Fico duas, três semanas, uma semana sem encostar no controle Quando eu pego no controle, eu consigo acertar esse tipo de bala por causa desse acessório aqui, entendeu? Ele deixa muito mais fácil Então, eu recomendo muito isso aqui, quem tiver interessado, primeiro link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então, fiquem com o vídeo, é nóis, tamo junto, valeu, falou e fui Fazer uma camisa também Ah, eu vou mandar fazer essas paradas aí O cara morreu de queda, mano O cara morreu de queda, mano Derrubei um aqui Ai, 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 tem mais um, tem mais um, tem mais um Olha lá ele É o tal do Michael Myers lá Ai, papito Aqui não Tomou uma balita na cara, coitado Boa, boa, mito Olha um doidão lá embaixo Matei também Nossa, eu errei tudo A última bala Caralho Nossa, muito ruim no controle, mano Derrubei Tem gente aqui, ó Derrubei um Derrubei dois Derrubei os três Finalizei, finalizei Derrubado Esse aí já era Sem azul Derrubado Derrubado Um ali Finalizado Derrubado Esse aí Derrubado DTI2 aqui Aqui tem, ó Derrubei um zumbi Esse aí foi Falta o outro Boa Ó, lá em cima, lá em cima Acabei de ver Ali, ó Amarelo Já era Derrubado Finalizado Lá em cima, né Tô vendo Já era, já era Bancada lá, ó Já era, já era Ó, zumbi pulando ali, ó Já era, já era Foi, esse aí foi Tem um zumbi aqui, ó Já era, esse zumbi Lá de cima Tirei azul, tirei azul Vai esconder É zumbi Já era, já era, já era Sem azul ali Derrubado Trás essa pedra aí Tá restando Já era, já era Matei, matei Mano, será que esse zumbi de trás foi? Foi nada Aí lá, ó Ah, vai Vai pegar por trás, não vai? Ó o zumbi nas costas aqui, ó Já era Ah O cara não me viu O cara não me viu Esse cara é muito ruim, mano Caralho Ele não é ruim, não Ele tá de escudo Que isso? Ui Mano, o escudo é muito forte O escudo é muito forte, véi Que isso, cara? Era trolando Foi, galera Fala, galera É o chatão lá, ó Tá sem azul Ó Aí, derrubei, derrubei Tá lá em cima, ele mirando em mim Já era, agora morreu de vez Bora dar um tal Tava viajando aqui Aí dentro Mano, tem muito cara aqui, ó Tem dois escadas aí, viu? Derrubei um aqui Tadinho Nem entendeu o que aconteceu O cara não estava na janela Uai, meu consagrado Você não vai sair daí, não? Seu companheiro virou um zumbi Ajude-o a recuperar a humanidade Tem cara caindo aqui do meu lado, ó Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aqui, ó Tá aqui, ó Bem aqui, ó Vai me matar, vagabundo Peguei a seringuinha Mano, eu vou lá nele Onde é que eu caio? Onde é que eu caio? Tu é trouxa, caralho Tu é trouxa o quê, mano? Porra Tô voltando, tô voltando Nossa E aí, meu consagrado Prédio, não tem gente, viu? Não, eu tô fodido aqui, mano Tô te esperando Ah, subi lá Derrubei um Eu preciso de uma mochila Obrigado pela kill, meu consagrado Deu uma paralisada aqui Tadinho Foi ali, foi ali Ó o PQD Nossa senhora Zumbi comigo, zumbi comigo Zumbi comigo Vai me matar, vai me matar Matou, 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 matou Matou, matou, matou E a porra, cara Matou logo nós dois, mano Ô, sem por que é uma merda, hein, velho Bagulho não troca de arma de jeito nenhum Tem zumbi vindo aí Vamos entrar, vamos entrar Pulou Derrubado Ó, por baixo tá vindo a galera, viu? Esquadrão vindo por baixo aí, ó O curvo, velho O curvo Tem mais vindo na frente aqui, ó Pegar esses caras aqui Cara, essa guerrinha no downtown Tá massa pra caramba, velho Derrubei um Finalizado Aqui na frente, aqui na frente, covo Aqui, ó Sem azul Confirmado Tá fechando, os caras vão pular Os caras vão ter que descer do prédio Tem dois caras aqui Vou usar o self, vou usar o self Tem o máscara, tá de boa O cara que tá de self também, velho Foi, foi, foi Ó, zumbi aí, zumbi aí, velho Tem zumbi do meu lado Tem zumbi aqui, tem zumbi vindo aqui Tem colete, tem colete esse Ah, zumbi me matou, nem fudendo Ali, ó, tá desabraçando Tem pqd aí Nossa, mas eu tô dentro do safe, velho Puta, eu perdi, mano Derrubei um Ó, zumbi É, eu tô chegando, rapaziada, pra pegar Ó, tem cara em cima, ó Cuidado aí Tem, tem cara lá em cima Derrubado Derrubado os dois Olha isso, velho Olha isso, velho Bora, bora, bora Bora, volta aí, volta aí Ó lá, ó Foi, foi Derrubei, já era Derrubei um lá em cima do prédio Os caras já estão no... Tomei, tomei, tomei das costas Tem colete, viu Calma aí, calma aí Tem mais um aqui, tem mais um aqui Que, 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 que É cara, cara, é inimigo, é inimigo Aqui, que boa, boa Tô rezando, tô rezando Tô rezando, tô rezando Cuidado com o zumbi, cuidado com o zumbi Ó mais cara ali Cara ali em cima, cara ali em cima Tá sem colete Mano, tamo sem... Comigo, comigo, zumbi, zumbi Ah, é que tem tudo, né Mano, olha esse zumbi, mano Esse atacado esperou nascer Pô, fica vivo aí, corvo Tô tentando Tô de boa, tô de boa Tem mais, tem mais Tem mais um, tem mais um, tem mais um Calma, eu preciso sair daqui que eu tô sem máscara Ó, pulou, pulou Atrás, pô, vai pra trás Tem um atrás aqui Nossa, me deitou esse cara, véi Meu Deus do céu Essa partida tá como? Insana, véi Insana Você é louco Partirinha no controle Ah Ficamos em segundo, é? Nossa, você só foi louquíssima Você tá maluco Derrubei um aqui Finalizei Ah, não, você não tá assim, não Meu Deus do céu Os caras são exóticos Foi, foi, esse aí foi Tem dois caras aqui, ó Derrubei um O outro tá lá no azul Beleza, tô Beleza, tô ali Tá na esquerda, na esquerda Foi um Foi os dois Voltei O cara tá lá em cima Uma Vai Aham, vai Foi, 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 foi Boa Boa, boa, boa Nossa E agora? Sem azul Derrubado O zumbi aproveitando o show, mano Nossa, eu caio no meio do nada Os caras no meio do nada, velho Aqui, ó Vem e mata Ah, velho Mata ele, mata ele, mata ele Eu dei tem um outro aqui, ó Nossa, que play Caralho, que play linda, mano Nossa senhora Dá licença, mano Ai Ai, meu Deus Tchupelá, tchupelá Boa Tchupelá, tchupelá o que, rapaz? Oxi Boa, boa, boa Ai, ai Ó zumbi, ó zumbi Nossa, eu fui no soco com o zumbi, mano Rá, 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 rá Morri Caralho, tô vendo Caralho Caralho Os caras tá aqui, mano Faltou uma seringa só pra eu Pra eu pegar o bagulho Vai Ah, que bosta, mano Caralho, velho Tô rushando Foi, foi Ó, tem uns vindo aí na rua lá Não, morri, morri Matei esse daí Matei esse daí Pelo menos esse não volta Matei o outro Tchau, tchau 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 Tchau